Boa noite turma, nós vamos iniciar a nossa conversa de hoje e conforme eu anunciei lá no nosso grupo, nós vamos começar a falar sobre a metodologia da SCA com um pouco mais de detalhes, o protocolo SCA ou metodologia SCA, ou metodologia internacional, nós já vamos começar a falar desse método e trata aí de uma discussão bastante rica, vamos dizer assim, né? E vocês vão perceber algumas diferenças que são muito significativas em relação à classificação oficial de lei, em relação a qual. Então, quando, né, retomando um pouco esse assunto antes da nossa aula, quando eu falei pra vocês a questão dos cafés especiais, como começou isso, aquela questão das ondas do café, a demanda do café de melhor qualidade, não só a cafeína, não só o lugar, mas também um café de boa qualidade, esse café precisava ser avaliado, precisava acontecer, existir um protocolo, existir uma regra pra avaliar esse café. E daí surgiu a metodologia da SCA. Eu tô recortando. Eu me lembro que eu fiz um, eu fiz um, eu fiz um, eu dei um exemplo, eu fiz uma brincadeira com vocês. A brincadeira é a seguinte, vamos imaginar que existem dois motoristas pra poder fazer o julgamento do consumo de um carro, do consumo de combustível de um carro, do trecho, eh, de um trecho de cem quilômetros. Então, o carro é o mesmo, os motoristas são diferentes, mas esses motoristas, eles são treinados e são orientados a seguir uma regra de direção. Que tipo de regra? Regra de direção com relação à velocidade, com relação à rotação do motor, com relação à passagem de marcha, com relação a uma série de detalhes, com relação ao tempo que eles têm pra percorrer esse caminho de cem quilômetros com aquele carro. E esses motoristas têm que percorrer esses cem quilômetros, usando aquele carro, e fazer um comparativo do consumo. Se existe uma regra pra eles percorrerem esse trecho, e eles seguirem a regra, e eles estiverem treinados nessa regra, na opinião de vocês, o consumo de combustível que eles vão obter nesse carro, pra esse trecho de cem quilômetros, vai ser um consumo muito discrepante, ou vai ser um consumo próximo, semelhante? Entendeu? Entende. Tende a ser semelhante. Porque os caras são habilitados, são treinados, seguem a regra de direção, estão fazendo um trabalho com aquele mesmo carro, passando por aquele mesmo caminho. Então, a metodologia, ela tem mais ou menos essa função, vamos dizer assim. Mais ou menos essa função. Eu falei na aula da classificação, da descrição dos cafés, da classificação brasileira, da descrição dos cafés do Brasil, de vida dura, de vida mole, de vida reina, alguma coisa assim, muito superficial, pouco explicativa, muito assim, pouco quantitativa, muito quantitativa e muito variável. E eu disse, no início da aula, no início desse assunto da escala, contextualização, eu disse, da dificuldade em se traduzir isso para um comprador que não viu esse café, não comprou esse café. E na última aula, eu falei para vocês de dois caminhos que a escala oportuniza. o caminho da pontuação e o caminho da descrição. E os atributos, eles permitem a avaliação individual dos atributos, que nós vamos começar a detalhar, que tem lá, deixa eu projetar aqui, vou colocar, e aí fica mais fácil a gente conversando. Vocês estão vendo aí a tela? E esse aqui é o formulário, que foi apresentado na última aula, só estou ainda recapitulando. Esse aqui é o formulário onde nós identificamos a amostra, avaliamos aqui no nível de torra, em quatro graduações, e avaliamos aí, fragrância, sabor, finalização, acidez, corpo, infolidade, nota de balanço, xícara limpa, doçura, nota geral, presença ou não de defeitos. E isso, todo esse somatório vem aqui no total, se houver defeito, subtraio do total, e aqui existe o total final. Se um café apresenta mais de 80 pontos, ou mais, pela metodologia, pelo protocolo, ele é chamado de café especial. Então, quando nós, provadores de café, provamos um café, pegamos um café cru, fazermos o preparo desse café seguindo a mesma regra. Ou seja, granulometria, tipagem, defesa ou não de defeitos, primários, defeitos secundários, que escatem isso. A classificação física delas é um pouco menos detalhada, porque ela apresenta algumas diferenças com relação à classificação da IN-08 aqui no Brasil. A da IN-08, ela é mais pontuada, ela é mais detalhada nesse sentido, a gente tem a classificação física, a gente tem o café cru, e trabalhamos nesse café cru, preparamos, fazemos uma torra, fazemos a torra, segundo o protocolo, montamos a mesa, segundo o protocolo, na hora de fazer a avaliação, utilizamos esse formulário que direciona como o caminho deve acontecer, e isso eu vou explicar para vocês com detalhes. Como eu disse na última aula, obtém-se, então, um valor numérico, permite o ranqueamento, e a comercialização, ela pode ser feita em cima disso, tem muitas empresas que fazem, a comercialização em cima desse valor numérico, e permite também a descrição mais detalhada do perfil quando nós conseguimos, ou quando nós utilizamos as informações que são anotadas pelos provadores aqui, a medida que está que está sendo provado. Ou seja, é uma descrição quantitativa de pontuação e uma descrição qualitativa. Tudo isso é um protocolo, tudo isso é uma metodologia. Voltar na questão do carro, uma orientação de velocidade, uma orientação de caminho, uma orientação de tempo, uma orientação de rotação de motor, para aquele motorista fazer um determinado trecho para se avaliar o consumo. a questão do café é a mesma coisa. Um provador pega o café, prepara aquela amostra, faz todo um trabalho segundo uma regra, prova, obtém a resposta. Uma outra pessoa pega aquele mesmo café, utiliza a mesma regra, os mesmos passos, as mesmas orientações para fazer a avaliação daquele café. Esse cara pode estar na China, pode estar no Japão, pode estar nos Estados Unidos, pode estar no Brasil, mas se ele seguir a mesma regra e ele estando calibrado, ele estando nivelado, conhecendo a metodologia, a chance de ambos os provadores, o primeiro que eu dei o exemplo, o segundo, chegarem em respostas semelhantes, ela é grande. E é para esse fim que a metodologia se está copiando. Pode falar, você falou aí, pode falar. No caso de dois provadores diferentes, a bagagem dele, as experiências passadas dele vão interferir em alguma coisa ou por seguir o protocolo, por seguir todas as regras, tende a dar o mesmo resultado? Eduardo, uma pergunta muito oportuna. À medida que a gente vai provando o café, nós vamos aumentando a nossa bagagem sensorial e a gente consegue passar por situações diferentes com mais tranquilidade, vamos dizer assim. A chance de provadores que provam menos, provadores que estão começando, que não tem tanta bagagem sensorial, cometer alguns pequenos deslizes, ela é um pouco maior, mas ela é natural e ela não é recriminável. é a mesma coisa do motorista. Pensa no motorista. O exemplo que eu dei do motorista é porque provador de café e motorista, de carro, de caminhão, é tudo assim, o jeitão é o mesmo. Todos nós podemos dirigir, nós precisamos de habilitação. Todos nós podemos provar de café, precisamos de habilitação. nós precisamos de um curso. Aí, quando a gente consegue essa habilitação, a gente vai treinando, a gente vai se perfeiçoando. O motorista profissional numa empresa de ônibus, ele não segue protocolos de segurança, de direção, ele não faz cursos constantemente, provador de café também. Então, respondendo a sua pergunta, Eduardo, é como um motorista. No início, a gente dá uma trateada, porque às vezes a gente confunde acidez, um café muito ácido que seca a boca, ele pode levar, a gente pode entender isso aí como a distingência, uma sepulha de boca como a distingência, mas na realidade a distingência vem do verde, vem do café imaturo, vem do café que vem de uma planta depauperada, de uma lavoura sofrida, na maioria das vezes vem acompanhado de amargo e a secura da acidez em café especiais. O amargor é muito menor, tem que ter esse entendimento do porquê das coisas, mas a partir do momento que o provador está certificado, ele passou por um curso, ele passou pela certificação, ele foi aprovado em todas as provas, ele é habilitado da mesma forma de que um provador que foi habilitado há 10 anos atrás. Por exemplo, eu tenho habilitação que o greve, eu tenho certificação que o greve há 10 anos, 11 anos, ela é do mesmo tamanho que o provador que conseguiu a certificação agora. a bagagem, a experiência minha, ela é maior do que essa pessoa que começou a provar agora, mas ele também tem a dele e é muito menor do que a pessoa que prova há muito mais tempo que eu. Então, isso é tudo muito relativo, entendeu, Eduardo? Mas o que é mais importante é o seguinte, pode ser que varie a descrição, pode ser que varie o detalhamento das características do café com um provador mais experiente e um provador menos experiente, mas se ambos seguirem o protocolo, se ambos estiverem calibrados, se ambos estiverem seguros dos passos que eu vou mostrar para vocês, aquela resposta em pontuação, essa aí, a distribuição matemática dos pontos e a descrição do perfil sensorial do café, ela tende a seguir o mesmo caminho e é isso que é o diferencial. Vamos refletir sobre o seguinte, o provador de café não é uma máquina, o cara é um pai de família, é um trabalhador, não é uma mãe de família, é uma trabalhadora, é uma pessoa que pode ter problemas, que tem problemas, todos nós temos problemas, que tem problemas de saúde, que às vezes não está muito bom, que está cansado, que às vezes pode se confundir, e às vezes desconcentra, isso tudo pode acontecer, ou seja, pequenas variações, elas, naturalmente, elas vão acontecer mesmo seguindo o protocolo. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo meu. Eu provo café só de manhã. Eu não consigo provar café com a mesma eficiência à tarde em relação ao período da manhã. Após o almoço, nossa senhora, eu tenho uma dificuldade danada de provar café. Chega, me dá enjoo. E eu fiquei pensando, por que isso aí acontece? Por que que eu fico com essa dificuldade de provar café depois do almoço? Não estou falando imediatamente após o almoço, falando assim, uma hora, uma hora e meia depois do almoço. quando a gente se alimenta, está saciado, o corpo não quer mais alimento, ele refugia. Então, quando você prova o café, o corpo entende, o cérebro entende que você está se alimentando. Só que a sua capacidade de percepção está saturada porque você está satisfeito você acabou de almoçar, você está com a farinha cheia. Então, isso diminui a sua capacidade de perceber as nuances daquele alimento. É só pensar, por exemplo, quando a gente vai no churrasco. A gente chega no churrasco no início, com fome, você vai comendo, vai percebendo o sabor, está tudo gostoso, depois que você está satisfeito, você está comendo aquilo ali, não está nem sabendo que carne que é que você está comendo, porque você só quer mastigar. Você está comendo por impulso. Então, eu não consigo provar café à tarde. Então, o que que eu, Zé Marcos, provador de café, o que que eu faço? Agora, quem está falando é o provador de café. Quando eu tenho que provar muito café, eu começo a provar café oito horas da manhã e vou até meio-dia, meio-dia, meio-direto para o ano café. É uma sessão por hora, das oito às nove, das nove às dez, das dez às onze, três sessões, no máximo, no máximo, quatro sessões, mas estourando. No máximo. Eu estou falando aí de trinta, quarenta cafés por dia. Para, meio-dia para. Aí almoça, não prova mais café. Se tiver mais café para provar, é só no outro dia. Aí toma um cafézinho de meio da manhã, né? Acorda, toma um cafézinho mais leve e aí sim passa amanhã provando café. Terminou a degustação de todas as amostras daquele dia, almoça e não prova café mais. Respondi, Eduardo. Claro, Zé. Muito obrigado. Imagina. Então, turma, essa questão, ela é importante de ser dita porque tem muita gente que questiona, ah, mas determinado provador, ele deu oitenta e dois no meu café e um outro provador deu oitenta e dois e meio no meu café. Entre oitenta e dois e oitenta e dois e meio é uma diferença assim, insignificante. Vocês vão entender isso aí daqui a pouco. Agora, é o provador deu oitenta e oitenta pontos em um café que é o limite e outro provador deu oitenta e cinco. Aí nós estamos já fazendo um negócio e já tem uma diferença significativa. Vou só dar um vou dar um exemplo, vou fazer uma comparação grosseira com vocês, uma comparação grosseira. Nós fizemos um comparativo de metodologia entre SCAR e classificação social brasileira. Quando eu digo nessa, quando eu estou falando aqui, ó, me refiro aos cafés especiais. Deixa eu pegar a minha, vou escrever aqui, vou fazer uma comparação bem grosseira só para poderem vocês entenderem como começar a entender essa questão da pontuação. beijo. em termos de pontuação. Não, não. Não. Obrigado. Obrigado. Isso aqui é só para a gente ter uma visão grosseira, como eu disse para vocês, uma visão grosseira de correlação de metodologia SCAR e instrução normativa. O nosso café, que nós chamamos de bebida dura aqui no Brasil, ele varia de 72 a 79. Isso porque um café especial não pode ser adstringente. Nós vamos chamar um café especial, nós vamos chamar um café de especial, sendo que ele é adstringente amargo? O que é a descrição do café bebida dura? O café bebida dura é aquele café que é adstringente. Ele é adstringente e amargo, bebida acrílica, bebida dura. Esse café não pode ser especial. Ele pode ser cítrico, ele pode ser frutado. Mas se ele tem finalização amarga adstringente, ele não pode ser especial. Então, se um café, para você chamar de especial, ele tem que apresentar matematicamente 80 pontos ou mais, um café bebida dura para o ano 79. Se esse café não apresenta nenhum tipo de defeito, vocês vão entender no formulário, nenhum tipo de defeito, mas ele obter nota mínima em todos os quesitos, a nota mínima em todos os quesitos, a nota mínima é 6. Ele vai obter 6, aqui, ó. Ele vai obter 6. Fragrância aqui, ó. 6 a 10. Ele tem 6 em fragrância, 6 em sabor, 6 em finalização, 6 em acidez, corpo, balanço e possurro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 vezes 7, 42. Então, se ele tem nota mínima em todos os atributos, mas ele é unicórnio e ele não tem defeitos sensoriais, ele não é fenómeno, e ele tem alguma doçura mínima, ele vai apresentar nota 72. Vejam, nota 6 em fragrância, vou botar. Fragrância, sabor, finalização, acidez, corpo, equilíbrio, geral, 7. 7 vezes 6, 42. Mais 10 de uniformidade, 10 de tigra limpa, 10 de doçura. Ele tem 10 atributos avaliados. Então, 42 mais 30, 72. Ou seja, um café bebida dura sem defeitos varia de 72 a 79. Se ele apresenta defeitos sensoriais, que vocês se lembram da aula de sucessão normativa, ele é 72 abaixo. Sabor de madeira, fenólico, combustível, cansoso, azedo. Isso tudo é café com defeitos sensoriais. A nota é abaixo de 72 pela escala. Nós estamos aqui, então, explicados o que é pontuação de bebida dura e pontuação abaixo de 72 para cafés, chamados de vidas plenicadas que são defeituosas pela estrutura normativa. Até aqui, vocês entenderam? Até aqui, jogou a dúvida? Bom, vamos continuar. O foco agora é nesse grupo que eu apontei como café especial. Pode falar. Alguém chamou aí? A dúvida, então, a conversa agora é sobre esse grupo que eu apontei como cafés especiais, que pela estrutura normativa, ele é composto pelo apenas mole, mole e estritamente mole. Fazendo, como eu disse, uma correlação grosseira, nós temos o seguinte. Um café apenas mole, que está acima do bebida dura, pela escala, ele já entra como especial. Então, ele é um mínimo de 80 pontos. Porque o duro é 79. Apenas mole é 80 pontos. Só que o apenas mole, ele é um café raso. Ele não tem defeitos, ele é docinho, ele é equilibradinho, mas ele não tem intensidade. Então, ele é a tábua de livre, ele é o início da escada. Os primeiros degraus. Ele vai livre 80 a 82. Quando se aumenta a intensidade das suas características positivas, aumenta a sabor, tem a complexidade do sabor, aumenta a doçura, aumenta a qualidade e intensidade das vezes, escatéria, corpo, equilíbrio e tudo mais, ele salta de apenas mole para mole. Lembra da descrição, da classificação oficial brasileira, que fala que o bebida mole, ele é mais intenso que o apenas mole. O apenas mole, ele é mais suave. Ele é mais intenso, ele merece mais ponto. Então, ele está nesse grupo, 83, 86. Esses limites, eles são muito empíricos, vamos dizer assim. Eles variam, segundo o entendimento de alguns provadores. Essa é a correlação grosseira que o Zé Marcos provador faz. Esse é o balizamento que eu faço. para que possa dar um direcionamento, uma calibragem, um alinhamento no pensamento de comparação entre as metodologias. E aí, quando o café é top, intenso, rico, complexo, não sei, tudo de bom, ele parte de 86, que é o limite de bebida mole. Aí ele vai 87, 88, 89 e vai embora. Ele já está nos grupos estritamente fora. Então, as gradações, ou as graduações, ou os agrupamentos, eles são grosseiramente, comparando, é mais ou menos por aí que funciona. Só que, para chegar nesses números aqui, existe o tal do protocolo. Tá? Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Ou sem perguntas? Se não tem perguntas, eu vou passar a falar do protocolo de vocês. Vou mostrar agora o protocolo. Desculpa. Desculpa, eu não vou mostrar o protocolo agora. Quer mostrar o que fez uma pergunta? Antes. A aula da semana passada, de quarta-feira, foi para vocês darem uma atualizada nas aulas do contexto inicial da SCA. Quem assistiu, revê. Quem não pôde assistir, assistiu pela primeira vez. Uma oportunidade de atualizar foi, porque eu sei que vocês estão com muita coisa a fazer, muito material, e um momento de recapitular, eu ainda coloquei três sites. Três sites. Para que vocês pudessem acessar e conhecer. Um site foi da Organização Internacional do Capé. Depois, eu coloquei o site do Instituto de Qualidade de Café. E, por último, eu coloquei a Associação de Cafés Especiais, que é esse site que está aberto aí na tela. Eu espero que vocês tenham entrado nesse site, pelo menos para dar uma mexida rápida. Pelo menos para dar uma mexida rápida nesse site. E isso é só para a gente ter uma... Para a gente começar a nossa conversa. Olha que imagem interessante essa aqui. Olha essa imagem. Olha que imagem mais bonita. A imagem da conexão. A conexão. Fazenda, produção, processamento, exportação, importação, torra e extração. E ali, todo mundo conectado. Produtores, agentes do governo, agências de uma maneira geral, setor agroindustrial, facilitadores de uma programação. Vocês estão vendo? Toda essa rede que está aí. A ideia especial é isso. É toda essa conexão. E aí, quando a gente entra no site da SCAR, vamos voltar aqui, né? Quando a gente entra no site da SCAR, tem aqui, esse research. protocolos e melhores práticas. O que é um protocolo? Protocolo é um processo específico, recomendado pela SCAR. E aí, tem todo o desenvolvimento da história. Vamos ler mais. Aí, fala do classificação, protocolo para classificação de grãos cruz. o detalhamento está aqui. Aqui estão alguns formulários, informações. Eu tenho esses formulários todos. Protocolos de campo, equipamentos necessários, a torra, ambientes, sala, utensílios, torra, torra, amostras, como que é feita a avaliação das amostras, primeiro momento de avaliação, segundo momento de avaliação, terceiro momento de avaliação, quarto momento, toda a pontuação, qual que é feita a avaliação, fragrância, aroma, sabor, finalização, acidez, corpo, equilíbrio, doçura, xícara limpa, uniformidade, nota geral, pontuação, pontuação de defeitos, e aqui a pontuação final, falando, né? Abaixo, não é um café especial, abaixo de 80 pontos, não é um café especial. Entre 80 e 84, ele é um bom café, ele é especial, um café de especialidade. De 85 a 90, aqui tem que estar errado. De 85 a 90, é um excelente café. De 90 a 100, é um café errado. Especiais. Tá? Então, aqui, são alguns detalhamentos que estão no site da SCAR. Bastante interessante as informações aqui, viu? Tem tudo aqui. E tem uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. agora, eu quero lhe apresentar o protocolo em português. Vocês estão vendo aí agora o protocolo em português. Protocolos, protocolo para camping da Associação Americana. Camping é a sessão de administração. Protocolo para análise assessorial de café, metodologia SCAR. Por enquanto, esse aqui é de 2008, né? Tradução feita em 2008, português. Aí, naquele momento, era a Associação Americana. Como eu disse, hoje já não tem esse A mais. Então, ele vem trazendo equipamentos necessários. Preparação da torra, ambiente, preparo para a degustação que é necessário. é preciso a amostra, é preciso o equipamento para vereadores de cor, é preciso o moedor, os discos de cores, se não tiver o equipamento, o ambiente tem que ser bem iluminado, livre de aromas, tem que ter mesa, tem que ter calma, tem que ser calma, temperatura confortável, não pode ter distração, isso tudo está no protocolo, não pode ser que a barulhada de produtor chegando e que a barulhada de gente falando, não pode. Isso está no protocolo, tamanho é o detalhamento. Fala da orientação das xícaras, volume de xícaras, fala como a amostra deve ser torrada nós vamos conversar um pouco sobre torra de café, quero falar para vocês como que nós fazemos para torrar o café na escola, existe uma curva de torra que eu desenvolvi, nós usamos essa curva de torra já há alguns oito, nove anos, mas eu gostaria muito que vocês observassem e à medida que a gente vai conversando sobre isso, vocês vão trazendo aquilo que nós conversamos lá na instrução normativa número oito e penso o seguinte, olha, o quanto a xícaras é detalhada nesse quesito a análise sensorial e o quanto a instrução normativa número oito ela é superficial ou ela é pouco detalhada no quesito metodologia de análise sensorial. olha que questão interessante a amostra deve ser torrada preferencialmente dentro de um prazo de vinte e quatro horas antes da degustação observando descanso após a torra de no mínimo oito horas então vamos fazer nessa primeira frase o café tem que descansar no mínimo oito horas após a torra de sepolar na come na avaliação dos armazéns isso acontece? não acontece José oi onde eu fiz um estágio uma vez chegava a amostra acabava de torrar já moia já põe na xícara já provava já saia pronto muitas das vezes Eduardo o café nem esfria direito antes de moer não esfria mais ou menos ele acabava de tirar do torrador assim só dava uma banada assim pra tirar as casquinhas as coisas dar um esfriado e já levava direto pro moedor isso aí isso é fato na escala não tem que deixar descansar por que tem que deixar descansar? tem que deixar descansar pra perder o gás o gás carbônico que é formado durante o processo de torre eu vou falar isso pra vocês numa aula de torre nós vamos ter uma aula sobre a curva de torre do café as três etapas dessa curva de torre uma curva de torre que veja o tempo da torre deve ocorrer entre 8 a 12 minutos não é uma torre que acontece de qualquer maneira ou seja o café ele tem uma cor recomenda-se como ideal que a coloração da torre se situe entre 58 no caso de grão e 63 se moído esse 58 é quando se faz a leitura do equipamento só que quando se tem equipamento se usa discos e consegue fazer uma comparação por discos de cor eu vou tentar achar foto disso na internet eu mostro pra vocês na aula seguinte mas existe uma referência desses discos de 65 que é o mais claro e o 55 que já é mais escuro quanto mais alto é o número significa que ele está mais claro e está refletindo mais a luz então o equipamento lê a luz que reflete no grão se ele está muito claro reflete muito se ele está muito escuro reflete pouco então o equipamento ele emite uma luz que é livre de reflexo percebam se está claro leitura mais alta se está escuro leitura mais baixa aí só um minutinho Eduardo e aí nesse caso a torra que é feita aqui para avaliação COBE ela está acima de 65 só pra vocês terem uma ideia acima de 65 a torra COBE ela está acima de 65 depois eu vou mostrar esse comparativo tudo em fotos pra vocês e a torra de café expresso está abaixo de 55 ou seja a torra para avaliação sensorial da SCAR ela se situa ela é um café mais torrado que os cafés da COBE e mais claro que o café do expresso então é uma torra mais achocolatada não é aquela torra mais amendoizada mais clara que faz aqui no Brasil pra degustação mas também não é aquela torra mais escura que faz pra café expresso que a gente vê naquelas máquinas de café em grão muito mais escura ela é uma torra mais achocolatada e aí é importante o entendimento que existe uma referência de cor e existe uma referência de tempo ou seja ela tem um direcionamento maior do que a COBE que não fala nada pode falar agora essa escala aí do disco de Agitron é de 1 a 100 não é de 10 em 10 ah beleza mas até vai até qual de 10 a 100 agora eu não sei dizer eu conheço o disco de 45 55 65 75 são os discos que eu conheço eu não sei quais são os limites isso eu não conheço não sei te responder eu conheço o que usa o que é mais utilizado em café tá então com relação a torre existe um propocólio para a torre isso aí está no item de preparação não pode ser torreio de português existe também um item muito interessante na sequência que fala da concentração que é utilizada de café enquanto na COBE fala que tem que ser uma colher de grãos colocada no moeder para uma xícara de 150 ml na SCAR eles falam em concentração a concentração ideal é de 5,5% de massa por volume ou seja aí ele deu um exemplo 150 ml de água utiliza 8,5 gramas de café tá tudo bem e se eu tenho uma xícara de 200 ml de água nós não vamos usar 8 gramas nós vamos usar 11 gramas então é uma questão tão simples é uma questão que é tão óbvia mas que na na metodologia da COBE na COBE na instrução negativa não está detalhada se tem uma situação é para um provador ou para três provadores na mesma xícara aumenta a quantidade de solução aumenta a quantidade de café mas a concentração é mantida é extremamente importante que se mantenha a concentração por quê? porque existe um atributo na ficha de avaliação chamado uniformidade a uniformidade é a comparação das características daquele café entre as xícaras que compõem aquela amostra se existe uma xícara muito mais intensa com um sabor muito mais intenso vou mudar o exemplo são cinco xícaras normalmente são cinco xícaras se uma dessas cinco está com um sabor mais aguardo está mais prato não está tão doce não está tão complexo quanto as outras quatro que está apresentando característica excelente esse café apresenta problemas por quê? porque as cinco xícaras foram montadas com a mesma concentração isso é um indicativo importante em termos de qualidade café especial ele não pode ter variação nas características de retoridade tem que ser constante e aí vocês estão começando a perceber o que é essa questão de metodologia o que é o que são essas regras quando eu dei o exemplo do motorista que vai percorrer os cem quilômetros com o carro é isso como é a sala de prova como é feita a torra do café qual a concentração mais embaixo vocês vão perceber aqui aqui fala de padrão de moagem o tamanho da partícula moída deve ser semelhante a usada na extração do ocuador com 70% 75% das partículas passando em quineiro e difuso 20 mesh ou seja 20 buraquinhos por centímetro quadrado então olha é recomendável a utilização de no mínimo 5 xícaras para cada amostra que permite avaliar a sua uniformidade as amostras devem ser pesadas como grãos para se determinar a proporção de água então são regras meninos e meninas que nos auxiliam na construção dessa metodologia e permite a gente entender entender e diferenciar café especiais e permite a gente descrever com mais tranquilidade um café com uma chance maior de acertar aquilo ali e um outro provador pegar aquela mesma amostra seguir a mesma regra e chegar em caminho semelhante vejam eu estou na página 3 aqui com 12 com 12 páginas então tem muita coisa para a gente conversar aqui fala ainda da forma de edição de água pretéte da água temperatura como a água deve estar sendo aquecida o tempo que o café deve ficar sem perturbação após ser hidratado depois que o café é moído coloca água quente nele não pode colocar água quente e mexer imediatamente para poder descer aquela espuma não ele tem que ficar sem perturbação intocável de 3 a 5 minutos não pode ser menos e não pode ser mais isso é regra isso é regra então nós seguimos uma metodologia nós seguimos um passo a passo nós seguimos um protocolo tá e seguimos o protocolo então nós vamos encerrando por aqui porque na próxima aula eu venho detalhando com vocês a questão do uso do formulário vou falar um pouco mais do protocolo e depois nós vamos detalhar a questão do formulário tá certo? até aqui alguém quer fazer alguma pergunta gente? tudo certo? tudo então tá bom muito obrigado pela presença de vocês aí viu? boa semana vocês estão liberados